Oi, minhas amigas, tudo bem com vocês, gatinhas? Comigo tá tudo bom. Hoje eu vim gravar uma tag que me solicitaram pra gravar. Primeiramente eu queria dedicar esse vídeo, mandar um beijão pra Fernandinha, minha chará, daqui de Goiânia, que vem sair lá no Instagram. Um beijo, Fernandinha, pra você. Pra Carol Darling também, que me solicitou pra gravar essa tag também. Um beijo pra você também, Carol Darling. Agora, a outra que me pediu, gente, eu vou confessar que eu não tenho certeza, e eu tô sem internet agora, porque a NET resolveu fazer uma manutenção na rede sem avisar ninguém, então ninguém tem internet por aqui, sabe? Então eu não tenho certeza se foi a Dani Lima ou se foi a Carol Geroni que me pediu pra gravar também essa tag. De qualquer forma, pelo sim, pelo não, eu me mando um beijo pras duas. Então, um beijo pra você, Dani, pra você, Carol. A tag se chama Mostre Seu iPhone. Eu já tinha visto essa tag na internet, de algumas boeiras, e as meninas pediram pra mim mostrar também, gravar essa tag, responder essa tag. Eu achei isso super legal, porém, assim, eu sou uma pessoa que não sou muito viciada em aplicativos, essas coisas, então assim, meu iPhone é bem comum, não tem nada assim de extraordinário. Mas o que tiver de legal, eu vou mostrar pra vocês. A case que eu tô usando, é essa case que eu até postei a foto dela com a gente que eu comprei no Instagram. Case pra mim tem que ser essas aborrachadas, assim, sabe? Porque senão não sobrevive, porque cai demais. Eu tenho um iPhone ali encostado, que ele está todo detonado, que ele caiu tanto, ele caiu tanto até detonar e eu tive que ir trocar por este. Porque cai muito, gente, eu sou muito desastrada. Então, as únicas cases que sobrevivem pra mim é essas que tem a bordinha aborrachada, entendeu? Porque é a única que sobrevive. Então, assim, eu comprei essa aqui, ela inclusive já estragou, tirou, assim, tem umas pedrinhas aqui e já caiu tudo. Mas, é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora quais são os meus aplicativos, ok? Então, vamos lá. Gente, então vamos lá. Bom, se vocês escutarem algo, assim, de fundo, algo estranho, corulhento, tipo furadeiro, alguma coisa assim, é porque eu tô com o pessoal aqui montando a minha sapateira, ok? Então, vamos lá. Aqui na parte de baixo, eu deixo o que eu uso mais, né? Que é, no caso, o telefone e o e-mail. O e-mail que fica vinculado já ao e-mail meu do blog e o e-mail... Tá vendo? O e-mail meu Hotmail e já o e-mail do blog, já fica vinculado. O Instagram, que eu entro a todo, todos, todo, todo, todo minuto mesmo. Então, o Instagram também já fica aqui, que é mais fácil de achar. E o WhatsApp, né? Assim, bom, eu nem mexo tanto, assim, no WhatsApp pra falar a verdade, pra deixar ele aqui. Mas eu não sou muito, assim, de mexer no celular, assim, em coisas diferentes, né? Eu mexo muito no celular, mas eu não fico, assim, inventando muita moda, não. Mas, o WhatsApp eu nem mexo tanto, assim, nele, mas eu mexo bastante, então ele fica aqui. Esses aplicativos aqui, de princípio, esses que ficam na frente, geralmente eu não uso muito, tá? Eu não vou falar a verdade pra vocês, não uso esse negócio aqui, não. Porque eu uso, assim, mais... Vê data, né? Que data que é, que a gente sempre tá perdida no tempo. Bloco de nota, de vez em quando anota alguma coisa. E só. Aqui, é... Fica o Facebook, fica... Eu não costumo colocar pastinhas, é... Facebook, Twitter, é... Em pastinhas, tá, gente? Eu não sou muito fã de muita pastinha. Tem... Vou até mostrar mais pra frente pra vocês, Vocês vão ver que só tem duas pastinhas. Então, aqui... Aliás, perdão, tem três. Tem essa aqui de Essas também, mas... Eu nem... Eu mal entro na calculadora. Aqui eu tenho o aplicativo do Waze, né? Pra me localizar, porque eu sou uma pessoa totalmente sem senso de direção nenhum. Pensa numa pessoa que não tem senso, gente, de direção é eu. Tem o aplicativo do blog, que é esse WordPress, que dá pra mim acessar o blog por ele. Tem o YouTube, que eu mexo bastante. Tem a Bíblia online. Tem música, tem esse aplicativo de vídeo, YouTube, que na verdade meu marido baixou, mas eu não tenho a mínima ideia do que serve isso. Facebook, Messenger, Safari, e esse aplicativo aqui que é bem legal. Que é o aplicativo de você... Traduzir, olha aqui. Eu tava mexendo ele agora mesmo. Pra traduzir do português pro alemão, papo rosa. Achei super legal. Eu fico brincando com isso aqui, gente, na verdade. Vou colocar aqui pra vocês escutarem. Teve até uma leitora do blog que pediu pra mim fazer aquela tag línguas. E eu baixei ele porque eu vou responder essa tag em breve. Então é isso aqui. O Twitter eu nem mexo muito, gente. Eu mexo pouquíssimo no Twitter. Desse aqui, o que eu mais mexo mesmo é o Facebook. Ah, tem esse aplicativo aqui pra novos seguidores, aqui esse Flowers, que é pra quem tá te seguindo, quem deixou de seguir. Eu baixei ele depois que eu fiz aquele sorteio da Melissa Ballet, depois que eu anunciei aquele sorteio, porque eu ia precisar dele pra acompanhar quem é novo seguidor, porque como o sorteio é só pra quem já era seguidor, então eu tive que baixar ele pra acompanhar. Aqui tem essas, aqui sim tem umas pastinhas. Essa pastinha é a pastinha de fotografia, são os aplicativos que eu uso. Esse Photomirror é pra colocar duas fotos. O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Tipo, colocar duas fotos na mesma foto, por exemplo, assim, deixa eu colocar aqui, por exemplo, essa foto aqui. Tá vendo? Aí você pode mexer e tal. Esse aplicativo é bem legal, eu gosto muito dele. Esse aqui eu uso pra fazer montagem, tanto esse como o Photogrid eu uso pra fazer montagens. O Stamirror, ele é mais ou menos igual ao Photomirror. Eu tava com dificuldade de mexer no Stamirror, eu baixei o Photomirror, porque era mais fácil de usar. Esse Frammate, que eu acho, ele é bem legal, que tem várias formas de você fazer montagem, tem uns efeitos bem legais. E ele tem um negócio bem legal que eu gosto muito, que é de colocar, escrever, colocar algumas coisas escritas na foto. Por exemplo, é esse mesmo, deixa eu mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, Hot, a gente tem algumas coisas pra colocar. Por exemplo, colocar aqui, Happy Day. Tá vendo? Você pode me movimentar assim na foto, mudar a cor. Então eu gosto muito desse aplicativo também, tem alguns efeitos bem legais. Que eu gosto também. Esse Pixel Pixelomatic, que também é aplicativo de foto, tem uns efeitos também legais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uns efeitos bem legais também. Também de vez em quando eu uso ele. Esse Cream Cam, ele é igual a esse Vigil Slap, que é aplicativo de melhorar, digamos que, a pele, certo? Aqui nesse Cream Cam, por exemplo, você pega uma foto, vou colocar uma foto aqui, por exemplo. Deixa eu pôr essa aqui, por exemplo. Ô, vontade que funciona, viu, gente? Ô, meu Deus. Então, vamos esperar, né, porque tu tem que ter paciência. Aí, você vai perceber que vai mudar. Não há rostos encontrados. Como assim não há rostos encontrados? Mas, enfim, mesmo falando que não há rostos encontrados, a foto deu uma mudada, assim, radical. Aí, aqui você pode colocar se você quer menos ou se você quer mais. Geralmente, deixa a pele igual o bebê. Esse e esse Vigil Slap são a mesma coisa, tá? Esse... Gente, eu sou péssima pra falar esse nome desses negócios, viu? Leva mal, não. Mas é legal esse aqui, porque ele tem um... Te colocar uns negocinhos, de coraçãozinhos, negócio de... Por exemplo, aqui, essa foto aqui, que eu tirei do meu sobrinho e do meu marido fazendo graça. Olha aqui, pra você ver. Um calçado e sandália do outro. Vê se tem graça um negócio desse. Aí, tu coloca, por exemplo, coraçãozinho, assim, né? Dá pra aumentar também. Dá pra diminuir, dá pra mudar. Então, esse também é bem legal. Então, esses são os aplicativos que eu uso de fotografia. Esses que estão aqui, Splash Effect, Photo Studio Fix e Water Effect, eu ainda não sei mexer. Eu baixei ele esses dias e não mexi nele ainda. Esse aplicativo é um aplicativo bem legal, porque eu já falei que eu não bebo água, né? Pra vocês. Então, eu baixei esse aplicativo pra tentar controlar, pelo menos, um pouco de água que eu bebo. Ele funciona assim. Por dia, ele coloca aqui o tanto de... Quando você abre o aplicativo, você baixa, você tem que colocar seu peso, né? Aí, ele vai calcular o tanto de água que você tem que beber por dia. Aí, que ele vai falar, por exemplo... Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui, eu ainda preciso beber hoje 1.460 ml de água. Aí, eu vou aqui beber água, uns pouco, eu bebi 50 ml. Ele calcula aqui o tanto que eu bebi e ainda fala pra mim que eu preciso beber mais isso aqui tudo. É uma forma que eu tento, assim, controlar, porque eu não bebo nada de água, gente. E, por último, essa partinha de compras, né? Que, não sei vocês, mas eu gosto muito de compras. Então, tem AliExpress, Amidress, Renner, Shesite, Meoclose. Esse aqui, eu nunca entrei nesse aqui, ó. Essa parada aqui, ó. Eu baixei ele, mas nunca entrei. Os que eu gosto mais mesmo, que eu uso mais, são AliExpress, Ebay e Shesite. São os que eu mais entro mesmo. Então, é isso, meninas. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito, assim, a louca, a viciada nessas coisas. E espero que vocês tenham gostado, ok? Um beijo pra vocês e até a próxima tag. Podem me tagar, podem me marcar em tag que eu respondo tudo, tá, gente? Beijos. Tchau. Tchau.